Você já pensou em estudar física usando o Fusca como laboratório? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso da Física no Fusca. Aqui você vai aprender física sempre com uma aplicação prática dela no seu cotidiano. Para cada área da física, nós preparamos módulos especiais baseados numa metodologia exclusiva. Você vai ter sempre um texto de apoio com um resumo da teoria bem bonitinho. Uma videoaula totalmente conectada ao texto da teoria. E um bloquinho de questões com os exercícios de fixação para você verificar o seu aprendizado. Para você que está se preparando para o Enem, que está se preparando para o vestibular, a gente vai ter lives mensais para tirar suas dúvidas e você vai interagir ao vivo comigo. Não perca! Para você que é professor e quer dar uma turbinada nas suas aulas, inserir novas ideias, experimentos práticos, esse curso também é para você. Para você que já está na faculdade, está fazendo engenharia, arquitetura, precisa dar aquela destravada na Física, esse curso é perfeito para você. Você vai encontrar videoaulas que vão direto ao assunto que você precisa aprender. E você pode escolher o módulo que você quiser. Você pode assistir essas aulas começando por ótica, por cinemática, por eletromagnetismo. Você pode organizar os seus estudos da forma que for mais interessante para você. Venha para Física no Fusco. Você vai aprender Física.